O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, convocou uma sessão do Congresso para hoje e com isso adiou a votação da PEC da Reforma da Previdência, que seria o primeiro turno de votação do Senado. A sessão de logo mais no Congresso Nacional é para analisar vetos presidenciais a projetos aprovados pelo Legislativo. O Congresso Nacional vai se reunir em uma sessão conjunta. Os deputados e senadores vão discutir os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto da elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2020, a chamada LDO. Outro item na lista é o texto que libera mais de 3 bilhões de reais de créditos a vários ministérios, como os da Defesa e da Saúde. Também devem ser analisados os vetos presidenciais ao texto sobre abuso de autoridade. Os dispositivos vetados estão em 19 artigos. Os senadores estão divididos em relação à manutenção ou à derrubada desses vetos. Outro projeto em pauta para debate no Congresso é o que trata do despacho gratuito de bagagens na aviação. A proposta de gratuidade deve ser mantida com a ideia de dar um prazo até o fim do ano para avaliar os efeitos da medida nos preços das passagens. Caso não haja queda, a Câmara se comprometeu a trazer de volta a franquia de malas. Por causa dessa sessão no Congresso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, adiou a votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição da Reforma da Previdência. A votação em primeiro turno da PEC da Previdência foi remarcada para amanhã.